Olá pessoal, daqui da Lúnia para um novo vídeo. Estamos no Let's Play finalmente, sem ser um vídeo daqueles com conteúdo tão sério que precisava de pôr um título ou apelativo. Isto é um Let's Play, os Let's Play são mais diretamente para o meu jogo, não vai ter nenhum título específico. Sejam mais uma vez então bem-vindos ao meu Let's Play número 3, salvo erro 4, qualquer coisa assim. Este vídeo parece-me ser interessante, vamos falar aqui um pouco do meu nível, do que eu ando a fazer, o que se trata dos mapas de 90, etc. Fiquem por aí. E agora estou aqui com o Bengavoy, um dos membros Promessa da Guild, que já se encontra a nível 69, começou há um mês. Mano um boas, meu copo da Benga. Um mês de jogo, não. E estão lá, fio, um sete de bifas. Mano um boas. Eu não estou no TeamSpeak. Não, eu estava aqui a falar. Quero aí, serve para dar aqui um boas com alguém, para não ser sempre sozinho, isolado. Estar aqui um Let's Playzinho com alguém. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estou a ver o vídeo. E vamos dar aqui o início ao vídeo. Primeiramente, realmente assim parece-me muito triste. Olha o que tu queres, meu. Vai me dar assim para um let's play, não acredito. Calma, eu também estou sem PVP, pessoal, só estou PVM ou vento. Estou até foco. Porquê? Porquê que isto achou assim? E ainda estive imundo da feira, caralho. Muito bonito, está bom. Bem, mas agora que eu ouvi engajar os ar-de-des. Venga. Estão, por acaso. Não, de facto, por acaso, Os cabelos do ar-de-des. Nível não, não vai. São velas, é bovidas, já. Quanto é cabelo? Ora, venga, tetas. Está-me a dar aqui 14kp. Porque comprei-me as anagas aqui ao amigo dele. Por 14kp. Ah, ainda tinha um young extra. Não é uma das baitas. Estragar o vídeo, palhaço. Zé das Bifas, a negociar comigo. Vai-me por rio. Pá, Zé das Bifas a contribuir realmente aqui para o long. E anda tímido. E bem, pessoal, antes de começar aqui o Splay mesmo em questão, quero só dar aqui uma informaçãozinha que é que estou a vender young aqui no Universalis. Tenho aqui 36 vozes à disposição. Preços discuto aqui no Timespeak ou no Skype. Skype está na descrição, que é Tlunia MT2. Adicionem e conversem comigo. E no PT, pessoal, tenho contas, bastantes contas, 85, 90 e muito young para vender também. Quem quiser, contácte-me. Já, era só isso. Vou botar aqui então a garra ao bingatetas, que é o amigo dele. O bingafoy. E é isso. Maltinha, quero mostrar aqui então o que é que eu ando a fazer. No Kangas, como podem ver, estou a 61. Há dia estava a 95. Obviamente eu ando ao par e, obviamente, é na Floresta Encantada. Eu decidi fazer isto porquê? Em primeiro lugar, quero mostrar o salto do long. fica já a última skillzinha pronta para o meu char. Tornando-o um char mais forte e, enfim, mais rapidamente tendo a última skill AP que eu pretendo ter P, 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 P. P, ganda PP. Quem não sabe, o P é um membro aqui daquilo. Mas sim, pretendo ter 6 P, mano. Pretendo ter isto completozinho, bem-não, uma boa, assim, gostoso, com liderança AP, lugar em par AP. Está aí bem. Tem isto aqui feito, 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 feito. Ou seja, transformação. Temos o que chamar cavalo. tudo feitinho e depois ver isto aqui tudo vai ser gostoso. É o seguinte, já meti também a garra de lobo AP, estou a pôr o shred, aliás, nem sei se dá para ler, não, não dá para ler, e a seguir é o sopro do lobo, falta-me 10, já, foi agora a PM10, faltam-me 10 para G1, bastante fixe, mano. E rapaziada, o show está a correr lindamente e honestamente eu tenho que vos dizer, estou satisfeitíssimo com o resultado deste show, com o resultado da minha dedicação, em breve, 105, pensei que ia 115, mas acho que isso vai estragar um pouco o conteúdo do canal. Vou aproveitar, vou sujar 100, explicar então porque estou a 100, obviamente 5 das almas, e poder usar também qualquer coisa que não estou a esquecer. Ah, o elmo de vocês, pessoal, este tema aqui dá ataque físico e mágico, ou seja, corpo a corpo, mais 3%, tal como este aqui dá monstros, ou seja, já são mais 5% de dano, vou tentar arranjar 5 das almas barófas, é o meu principal objetivo atual para pôr com gemas que dá 8% de monstros, e obviamente tentar melhorar aqui este elmozito, me dá dano, eu quero ter dano nas metings porque melhorar alquimia está fora de questão, isto aqui é o base, não vou estar a melhorar já porque é expendioso, só me resta, tentar arranjar a judia com as suas armas de 105, meter isto mais 9 e meter isto mais 9, de resto, penso que seja só isso. Ah, e os sapatos de fogo também, e obviamente a arma dura 105, que vai dar a gente para ver, enfim, pessoal, eu estou aqui, já organizadozinho para equipar, com as potezinhas todas, azuis e vermelhas, já tenho aqui um canozito, que é uma base e uma estabilidade incrível, são 4 meses de cano, pet, infelizmente não tenho dano dele, nem tenho nada de mais, porque nunca me sai pet nenhum de jeito, ou seja, eu ando sempre com o nível 40 que me deu algum HP, só mesmo para ter qualquer coisa, ando a procura de razadores, por favor, saem também razadores a 30k para 25, é um preço que me ajuda a não gastar tanto em agonisto, é que eu já gastei cerca de um kkk deste jogo aqui, e não tive um razão do Jack, tudo a ser honesto, nunca me sigo nada, e aqui uma welly e uma selo de javali, welly usa para voces e o javali para dar dano nas metas. E pronto, tenho feito algumas missões lá no mapa de 95, juntando aqui alguns drops, como mirtilo, as cordas robustas, correias fortes, esta é boi valiosa, cerca de 50k para cada uma, algumas ágatas, tinta cinzenta, negra, vermelha, tinta azul, já agora isto está em português, já lá vamos, chapas de ouro, prata, chapas de bronze, aço e de cobra, isto vai dar tudo muito jeito para fazer melhoramentos, também troca alguns pergaminhos e algumas almas, mas já lá vamos. E é assim, este inventário está mais ou menos assim organizado com os drops do mapa, há algumas cenas das metings e florzinhas e orvalhos e tal, 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 isto também é das metings já, e aqui tem mais equipezinhos e tal, a nesta tela de transporte, poção verde e tal, se bem que a poção verde eu posso perfeitamente pôr aqui, e a poção verde e roxa ficam aqui, acho que é melhor, fica mais organizado, e aqui deixo se calhar aqui estas cenas que estão a estruvar, parece-me bem. Pessoal, como estava dizendo, eu estou a papo para nível 85, é essa a minha meta, e é o motivo que este vídeo está a ser feito, vou-vos mostrar então o que anda a fazer, um let's playzinho bom aí para vocês verem, para se entreterem com o MET2, com algum conteúdo que eu tenho feito que é, let's play, falar aqui à vontade, mostrar o que anda a fazer, mas já, vou entregar aqui o meu biólogo zito, e não usei a, não lia o elixir, já ia fazer merda, encontrar-se certificado, pelo amor de Deus, acerto. Ai, o certificado parece bastante gasto pelo tempo. Bem pessoal, estou a ter muitas horas, ando aqui numa competição saudável com o Sadler, não era bem competição, mas a gente estava exatamente igual, aliás, eu estava a começar o futuro, e ele ainda me faltava 3 márbors de gelo, apanhou-me, e já está a faltar uns 5, acho eu, e a mim ainda me faltam, ora, e já está, é verdade, falta quem não viu, as missões estão bem organizadasinhas agora e tal, ok, biólogo, faltam, entreguei 23, faltam 7, faltam 7 ainda, pelo amor de Deus. Ok, mano, só aqui uma partezita antes de tudo, já dá para pôr língua portuguesa aqui no cabo, portanto, quem não gostar, enfim, de ler inglês, pá, pode ficar tudo traduzido, que eles ainda vão traduzir mais coisas, mas, pelo amor de Deus, meu, chega aqui, ver pela pequena 15 de vento, ver garras de espinho e não tornas de clau, ver aqui, dano médio e não é verdade, damage, é diferente, as pessoas não gostam, para a gente a portuguesa, nós temos que ter o nosso língua, acho que é melhor, para mim é melhor, eu prefiro, não que não percabe o inglês, foi isso que eu falei hoje com o Sadler, não é que a gente não percebe o inglês, até percebemos bem, mas, é sempre bom falar a nossa língua, é sempre bom ver aqui as cenas, pá, a bem dizer o que eu, o que eu acho mesmo que o pôr português vai ajudar é limpar a cabeça, é muito desgaste cerebral, imagina, eu vou aqui livros, quero ver as cenas em inglês, não tenho tanta velocidade a ver, aqui vejo uma metodoníaca ou outra, livro, chega aqui, carro de rastro remoto, é tudo mais fácil, está a ler inglês, puxa mais pela cabeça, é um facto, e estou bastante satisfeito, e obviamente, então, aqui as missões, infelizmente, estão em português, aqui está em português, mas pronto, aqui o padrão delas são, maincasts, são as missões principais, estas são as mais secundárias, digo eu, ah não, as sites são as que estão aqui, digo eu, não sei, hunting, que são as de caça, de evento, é o evento que vai haver, biólogo, missões de jogo, ah, estas são as missões aqui do jogo, e por fim, temos aqui as missões do quest, ou seja, são missãozinhas que aparecem daqueles livros, pronto, vocês clicam no livro e ficam a fazer uma missãozinha, deixa eu ver se está aqui, vou ter que ir buscar um livrinho, mas já pessoal, está aqui a atualização feita, é muito interessante, para que é que é mudar de língua, já sabem, a pessoa de sistema, e mudou aqui a linguazinha, para já, ah, e também dá para se tacar as almas mais, e as capas, acho eu, isto aqui, vou tentar dropar lá, as capas, e digo-vos já se dá ou não, mas, almas mais, ah, tinha aqui almas mais, mas isto aqui bugou, porquê mano, porquê jogo, meu, meu, isto não faz nada, what, isto aqui bugou, não sei se está para ver o vídeo, ok, as almas dão para se tacar, dão finalmente, mano, finalmente dão para se tacar, isto é muito bom, e agora, vamos ver-se as capas dão, a fina-se de mais caras, oh my god, as capas dão para se tacar, isto é, perfeito, o lote não tem noção, do quão perfeito isto é, e há, e há, muito bom, o par, o tempo do Jó Chau, isto já não está em inglês, muito bom, ah, o let's play, vai ficar um bocado grande, estou-me a cagar, bem uma antiga, let's play de 15 minutos, sempre foi assim, atalúnia, para lá na rapaziada, entrar no tempo do O Chau, ah, isto aqui é um conteúdo, que muita gente não tem, obviamente muita gente já foi nível 90 e sai em 120, mas eu não, ou seja, é a primeira vez que eu estou, estou feliz, e isso tem que vos trazer felicidade, porque é um conteúdo diferente, o meu YouTube foi sempre a mesma coisa, Zayden's, Jet Zayge, Massive Sword, Vitalunias, entre tudo até 90, 75, 75, muito repetitivo, high grain, para quem está aqui há algum tempo, e é da velha guarda, sabe, que eu nunca saí das mesmas bases, e até porque, eu acontecia uma coisa, que vocês sabem muito bem, que é um jogante, eu acontecia, eu não deixava, deixar o char, ou deixar de ter pica, e consequentemente, eu deixava de jogar, ah, desta vez, eu dei um try-yard do Caracias, foi um loval europeu, havia aqui toda a comunidade da Europa junto, e eu fiquei completamente cego, joguei a sério, ou seja, fui até 95, e agora vou voltar a jogar a sério, porque o servidor está a excesso, eu estou a encontrar a árvore, é aqui uma arvorezita, é em Tyco, aqueceda, e ela dá-nos um portal pessoal, portal esse, que nos permite entrar na floresta mágica, não sei se é assim que se chama, floresta mágica, eu nunca sei, eu nunca sei o bem o nome disto, ele normalmente aparece mais aqui nestes cantinhos, e agora estou ligado, ah não, neste cantinho assim no mar, mais ou menos, e eu vou tentar encontrar o mais rápido possível, não sei se vocês querem ver, isto, eu vou deixar no vídeo, mesmo assim, vou falar de qualquer cena, e tentar não bater um foco, para encontrar a árvore, como eu estava a dizer, eu estou aqui no conteúdo, o link que vocês ainda não progenciaram, não diretamente no jogo, mas sim na minha parte, isto abre janelas de conteúdo incríveis, eu vou trazer, ué, ué let's plays, quando eu trago vídeos a dizer, só um título qualquer, meto nós no capa, porque é um vídeo isolado, como por exemplo, o da Turquia, que foi isolado, não ia meter lá let's play, que não é let's play, isto já é um let's play, e enfim mano, é esta árvore que temos que encontrar, do guardião entai, é uma árvore que está aqui, simplesmente para mudar o portal, e trocou uma pedra da alma, porquê meu obrigado, o que eu não estava à espera disto, eu comentei a hashtag, grande da alma, grande da alma mesmo, bem, uma alminha já cá canta, e já vamos ler então, uma alminha hoje, um puto Groove Shark, aqui está pessoal, o nosso membro da guild, que está a dar um try-art para 115, ele é o Groove Shark, e vai para 115, o nome dele é Tiago, e é um troco aqui, o da guild, está eu, 102, estou a sentir um, já me passou, eu estava a 95, e eu 97, acho eu, já me passou, espero que eu o Groove Shark, que eu estava a dar um try-art escolhido, e tem que ir para 115, não é nada fácil, e pá, queremos ter paciência, porque eu não vou ter paciência, de certeza para já, eu queria bastante ter paciência, mas não vou conseguir, para já a 105, e acho que, acho que eu estava, estava, acho que estava, com esta venda, bem, aqui pessoal, é onde eu upo, se eu quiser deixar a autocaça, que é o que eu faço quando vou dormir, é mais ou menos estes spots aqui, os destruidores parecem melhores spots, mas eu não aguento muito bem, porque quem não sabe, o Lycan não é, não é que deixar forte, para atacar no chão, simplesmente, isto é uma realidade, Lycan no chão, é como unizar dagas, como é que eu posso explicar, esta situação, um corpo e um, é pá, como é que eu explico isto, um corpo e um armas, para atacar com a espada, a espada tem o Reds, o Dani Arya, incrível, tipo acerta, bué, o Lycan não, o Lycan não acerta, eu não sei explicar porquê, eu não vou ser dar um motivo para isto, mas é verdade, então isto torna o Lycan um bocado, não tão produtivo no chão, ele, na montada, é excelente, é óbvio que é grande char, saca o Dani, incrível e tal, se é uma Kimir, não estou, ui, estou com um dano, bué, é pior, ai não, estou a sacar os capas, não é isso, mas pronto, o Lycan em autocarça, às vezes o meu teu par, apesar dele poder ir para o destruidor, hoje lá, o bué da bem, por acaso, acreditem, eu sou obrigado ao par aqui, nestes guerreiros e soldados, tá mais que provável que Lycan no chão, é uma bosta, mas, a novidade aqui boa é, para quem percebe há muito tempo, sabe que eu amo a cena do 2G1, o que é que é 2G1? É poder o par e formar, e neste preciso momento, eu estou a sentir isso, de verdade, porque, e acho que eu estou a sentir aqui, e 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 aqui, o 2G1, tu, para já fazer médicos, porque as médicas, dão uma experiência bastante relevante, e os mobs em si também, se quiseres o par mais ainda, chegas aqui, capinha, e vem ir mais mobs, para ti, se bem que eu não faço sempre isso, eu ouvi-te bastante bem, aqui, a resistência é vento, para quem não sabe, tens que usar aqui o ventozinho, e para quem se perguntou no let's play, aliás, da Daily Rote, não estava por clave para a tabarão, para que é que queres essa merda, isto aqui, vale 300kpk, ou 250 limpo, agora está a descer uma beca, por causa do exagero, que o pessoalmente mano, mas mano, o vento realmente, é valioso, e é uma dica, que te deu ocasionhas para aqui, põe-te o teu par de cenas de vento, e relâmpagos, e fogo, que é, coisas que valem muito a pena, vim para aqui, com 52 e 20, acho eu, que eu tenho ideia, que estava assim, já ocupei quase o porcento, isto aqui dá mais ou menos, 20, 0.30% por médio, vocês têm aquelas médios, que não dropam nada, é verdade, mas elas dropam alma, como são mais rápidas de matar, dropam bastante almas, acreditem, e estas aqui, são as que dropam ítems, também com 10kp, armaduras mais cheia, do livro, infelizmente não dropa pedra, vou pôr o 7dito, que é uma seca, pego para o capa de dano, mas não estou, estou bacana, estou bacana, e há todas as capas, basicamente para cuidar, não é, obviamente o 7dito, dá muito mais dano do rumo, isso é óbvio, como estava a dizer, estas aqui já dropam cenas, como no mapa de 90, e vocês já vão ver o drop, e está ela quase no fim, estou chegando a usar agora, seria 11kp escrito, que estou dando 10, atenção, estou sem os certificados feitos ainda, vai dar valor de ataque, ora bem, nível de habilidade, dropa armas, mais 6, mais 7, aqueles ítems que dá para destacar, que é do mapa de 90, apesar de eu aqui não estar a destacar, porque eu preciso de espaço, tipo estes ítems aqui, tapa, faixa, alma, perca, anel, kappa, pronto, é esse tipo de básico, hora de espada, não vou guardar, e o livro, raiva, mais, muito bom, este aqui vai para o chão, tudo bem, dropa podes também, para quem quiser, bem, eu agora preciso destes métodos aqui, porque eu não tenho aqui anéis de métodos, eu preciso anéis de métodos, é verdade, mas já mano, o básico deste mapa é vento, o foro de hermónios, e o passar fazer métodos, também fazer missões aqui nestes pontinhos, e isso aí, pá, faço no outro vídeo, porque isto já está a ficar um bocadinho grande, mas eu prefiro estas métodos, oi, estou sem rubro, pá, puxo aqui uma quedara capinha, chega aqui estas métodos, são super rápidas de matar, pá, não dropa nada, eu sei, mas, pelo menos dropa alma, a cena é que dão boa experiência, são rápidas de matar e dropa alma, ou seja, estou aqui a formar almas, e é o parvém, é uma cena interessante, vamos lá ver no que isto está, já estou a quanto, como podem ver, já o país 0.50, desde que mostrei, acho eu, estou também a fazer umas lascasinhas, que é bom, vamos lá fazer para o método, mas enfim pessoal, isto aqui, é o mapa, eu vou só dar aqui um bocado de noção e conteúdo disto, é aqui que eu ando o par, vou fazer outro vídeo então sobre, sempre diz sim, quando acabar do par, e, pá, fiquem por aí, o próximo Splay não é sobre isto, obviamente ainda vou demorar para as sete dias, e para sempre diz sim, que eu ando o par das calmas, não ando aqui com pressas, mas já, fiquem atentos, deixem um gostei se possível, vejam sempre os vídeos que eu faço na Daily Routing, vou fazer agora a parte 2, porque o vídeo já atingiu 125 mil, foda-se, vejo agora a parte 2, porque vai sair, já atingiu 120 likes, 125 likes o vídeo, do Daily Routing, é basicamente a minha rotina de uma semana, a fazer um pouco de tudo, no meu dia a dia, e é interessante também, por acaso é um vídeo chill, com musiquinha, às vezes com voz, outras vezes sem voz, e fiquem atentos, já sabem, e deixem o feedback, sempre o que é importante, porque os oficiais, eles não nos pagam, ao contrário dos privados, portanto aqui o like, pá, é a vossa paga, é a vossa paga, é realmente o like, e eu peço sempre isso com grande agrado, porque pá, só vem, é uma coisa que só vem, eu admito, e é isso mano, espero que tenham gostado, pelo menos 50 vezes, o meu nome da Talúnia, fiquem bem, um grande abraço, vamos lá, aqui uma campinha, o parque, o parque, eu estou farto, estou farto do parque, e aí, o parque, Obrigado.